Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo bem, Dani? Tudo Sabe que você foi sorteada entre 200 e 2 pessoas, né? Muita sorte Nossa, muita sorte E tá despreparada pra transformação de hoje? Tô É, vai mudar bastante E quem tá fazendo a consultoria hoje comigo é a Dani também Tudo bem, Dani? Certo, tudo ótimo E o que que tu acha que nós podemos fazer na Daniele? Acho que a gente pode fazer uma transformação bem bacana Vamos assim, renovar totalmente o closet dela Fazer um visual bem mais sofisticado Vamos começar então? Vamos lá E acompanha conosco O que é que você mais gosta de usar no teu dia a dia, Daniele? Jeans, bermuda jeans, calça jeans e usa jogada ou tanto faz É, mas agora você vai entrar nas mãos de consultoras e o estilo vai mudar Tá preparada? Tô Nesse look aqui da Dani, a gente postou num visual bem mais dia a dia mesmo A gente usou esse tom verde militar que tá bem alta E já com a proposta do inverno, esse coletezinho de pelúcia A gente usou um shortinho pra ficar num clima mais diário Mas a gente pode usar com salto ou sapatilha Aqui a gente usou com sapatilha mesmo A nossa segunda produção da Dani é um look mais pensado pra noite A gente colocou essa blusinha de seda Em tom bordô que fica muito bonito pra morenas E uma jaqueta mais estruturada E o brilho do look é a saia de paetê É um look bem sofisticado mesmo pra sair O terceiro e último look da Dani é uma proposta festa Aqui na Fabril a gente tem bastante opção de vestidos E esse a gente tem que prestar bem atenção nos detalhes Que são as spikes, que são essas tachinhas pequenininhas Que fica um detalhe bem interessante A nossa escolha já foi feita aqui na Fabril Foi tranquilo, né Dani? Foi super tranquilo, as produções ficaram muito lindas Maravilha Feliz com a tua escolha? Muito feliz Muito feliz? Muito, muito, muito Vamos pro Mendes Beleza então Transformar todo o layout da Daniela A Dani já está aqui no espaço Mendes Beleza Onde nós vamos agora montar o estilo Vamos trabalhar com o corte inicialmente Tirando essas linhas muito pesadas Essa linha muito comprida Que vamos trazer a jovialidade dos 16 anos De volta pro rosto da Dani Mendes Beleza Eu já estou aqui com a Daniele O corte está um espetáculo Eu vou entrar agora com um designer de mecha Já pensando nessa nova estação que é o inverno Um designer de coloração com mechas acobreadas Que vai dar todo um charme nesse novo visual Pra ela aproveitar bastante essa estação Nós vamos fazer uma maquiagem agora Que ela pode usar tanto pro dia como pra noite Vamos fazer uns tons de prata E puxar um delineado bem marcado E uma boca mais suave pra destacar E que ela pode usar bastante nesse inverno E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.